E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu vídeo de hoje vai ser aqui na Empório da Beleza Agora em novembro eles fizeram uma super promoção de Black Friday 300 reais a sessão de aplicação de Botox Eu tô com a minha testa, ó Toda franzida, tá horrível a minha testa Então eu vou fazer, vou com 300 reais Pensei, bom, vou tentar, né gente? Nunca fiz nada de Botox Essa clínica aqui, ela é bem conhecida Aqui na minha região, em Curitiba Vamos ver, bora, bora Que eu tô ansiosa Então pessoal, tô aqui com a doutora Fâmela Olha que linda que ela é Até inclusive, doutora, um dos motivos Do que eu me empolgava pra fazer Foi no grande espaço de confiança Ai, que bom, obrigada Aí eu vou fazer a festa, né? Porque tá bem feia a minha festa E eu queria saber se você vai comer agora Não, é tranquilo Tem um pouco de procedimento, a gente coloca um gelinho ali Pra dar uma deficiada E você falou que eu não posso fazer academia Isso, porque tinha quatro horas Tá bom, então vamos Você olha aqui pra mim Sim Isso Muita gente faz testa Sim Faz queixa, se o pessoal vai limpar a sobrancelha, né? Erga a sobrancelha Sim Acho que eu vou olhar com medo E aí Bem, é isso, acho que esse oзac na minha lateral daqui O que é que eu não estou? O que é que eu não estou? Tchau, tchau. Respira Tá respirando? Peraí Vem Deu? Dá só um sustinho Já é na hora ou se eu te for? A gente está aqui em torno de 3 a 5 dias depois da aplicação, tá? E o resultado final é 15 dias, tá bom? A gente aqui Então gente, estou saindo aqui da clínica, estou com um pouco de medo, tá? Tá sério mesmo, assim, não doeu, assim, a picadinha É aquela sensação que a gente fica com medo Primeira vez a gente sempre fica com medo de fazer esse procedimento Eu sei porque eu faço um ácido aqui, ó Porque a minha olheira é muito funda, a lenda escura é muito funda Então eu sempre ficava com medo Porque na primeira vez quase deu um treco, assim Mas depois agora eu já sei como é que é a dor Que não dói, tá normal Bom, vocês ouviram lá que eu não posso baixar a cabeça Não posso deitar Opa, cachorro aqui Não posso deitar Então, bora esperar, né? Ela disse que acho que... O que ela falou? Acho que 3, 4 dias Depois que eu já consigo ver a diferença Eu só tenho a colgada do meu nariz, gente O meu nariz tá caindo Vamos ver se o meu nariz vai subir ou não Tá? O vídeo de hoje foi esse Depois eu mostro pra vocês o resultado aqui mesmo nesse vídeo Daqui a pouquinho já vou gravar hoje Depois de 3, 4 dias eu gravo mais um pedaço E mostro aqui pra vocês verem se deu certo ou não Oi, tô aqui na minha varanda Tem umas roupinhas estendidas ali Que não quisesse na minha máquina E falar pra vocês aqui da minha aplicação de Botox na testa Tem gente aí que tá com uma barulheira na casa Bom, gente, hoje é segunda-feira Eu fiz a minha aplicação na sexta Então, praticamente 3 dias, né? E eu tô assim, surpresa Vou falar pra vocês que no primeiro dia Mesmo que eu mexesse a testa Não fazia diferença nenhuma Continuava aqueles riscos E agora, ó, eu mexo Tem aqui, duas dobrinhas Mas assim, tão sutil Tão sutil Que nem eu acredito Gente, eu sinto que tem alguma coisa aqui na testa Sabe quando você sente que tá duro? Eu não fiz aqui, não fiz lugar nenhum Só na testa E assim, é uma sensação muito estranha Não sei falar pra vocês se vai passar Não sei falar pra vocês Eu vou ficar uns 3 meses com essa sensação Mas é uma sensação de testa dura É muito estranho Mas eu tô amando Tô apaixonada Só o melasma que tá aparecendo aqui Mas ela tá, ó, deixa eu mexer Olha só, gente Eu tô fazendo com bastante força, tá? E o máximo que ela consiga Consegue franzir Esses dois skins Então, pra mim, ó A prova é dérima Se você tá pensando em fazer botox Faz aí com uma profissional boa Que pra mim, gente, olha Com certeza vai ser pro resto da vida Então, olha isso, gente Tô sorrindo, não mexe Deixa eu sorrir na rua Olha só Minha testa não mexe E se vocês olharem no começo do vídeo Mexi aí muito, né? Beijo, beijo, beijo E um bom ano 2020 pra todos nós